Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, mais um vídeo aqui do Mods das Criaturas E esse aqui que vocês estão vendo, não é o Faísca não, é um gatinho vira-lato que está aqui E olha, ele está doidinho para comer os coelhos, era assim que o Listrinhas ficava Quando ele estava aqui perto dos coelhos, igual com um cara de psicopata, querendo comer os coelhos Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês, eu queria mostrar para vocês Ai, aqui não pode ver agora É isso aqui Eu vim aqui cuidar da minha lavourinha, colhi tudo que tinha para colher Fiquei com preguiça de plantar, de volta E também queria mostrar aqui os golfinhos para vocês E eu acho que eu vou conseguir domesticar um golfinho Eu não sei se é peixe cru ou se é peixe cozido, que eu tenho que dar para eles Vem cá golfinho, vem cá Vem cá que eu não sou um boto rosa, mas eu também gosto de nadar Ai, não come Deixa eu comer eu primeiro aqui um porquinho Ai, subi no golfinho Subi Ai, me jogou para longe Ruim Ó, subi nele de novo Eita Já me faz lembrar, sabe quem? O unicórnio Toma golfinho Não Ui, comeu Comeu Ué, ele comeu, ele comeu Agora tem que ser meu ele É meu, é meu Já não me derruba Ui, derrubou Mas eu te dei, eu te dei peixe Como é que tu me derrubou Não me derruba Nossa Parece um cavalo Ou foi esse aqui que comeu o peixe Teve um deles que comeu o peixe Nossa senhora Não golfinho, volta para dentro d'água Volta para dentro d'água Tu vai morrer aqui, meu Vai para dentro d'água Ai, deixa eu quebrar a cerca Não Não Ai, ele está morrendo sozinho, meu Deus Deixa eu derrubar a cerca aqui rápido Vai empurrar ele Para dentro d'água Ai, vai para dentro d'água, golfinho Vai para dentro d'água Ai, tadinho Isso, vai mais, só falta mais um pouquinho Vai para dentro d'água Boa Ai, tadinho Nossa Ai Pensei que ele ia morrer, tadinho do golfinho Bom, galera Deixa eu ver se Ai O golfinho está me atacando agora Eu te ajudei, eu só veio tua vida Você está me atacando Ai Golfinho ruim Ai, tem aqui um buraco Não Volta mesmo Volta Beleza Opa Voltei Então é que enfim Bom, galera Hoje De hoje não passa No outro vídeo eu falei que era no outro vídeo Mas vai ser hoje Que eu vou ter que matar os ogros todos Para fazer o portal para o inferno Vou mostrar para vocês O que eu fiz Enquanto Enquanto estava aqui jogando Só para dizer que A minha experiência Eu estou recolhendo ali na minha No spawn No spawn Na dungeon Dos zumbis Eu fico lá Eu abro a porta Coloquei lá uma portinha Eu abro a porta E fico lá Matando zumbis Bom Ah Eu tinha dito no outro vídeo Que eu ia fazer a minha Casa Naquela montanha ali Essa aqui Que eu não estou olhando para cima Mas a galera falou para mim fazer a minha casa lá Naquela montanha lá Que é 155 Falaram que 155 Vai ser o número da minha porta E eu gostei Gostei da ideia O pessoal escreveu no comentário Muito bacana isso que vocês fazem E eu gostei da ideia Eu botei lá uns TNT Explodi a parte de cima da montanha E minha casa vai ser lá Agora eu vou mostrar o que eu estou fazendo Aqui Onde ia ser a minha casa Que desisti de ser casa Mas vai ser uma coisa Bacana na mesma Eu vou mostrar lá em cima E depois eu desço e mostro aqui de baixo Também a visão Ah Eu coloquei esse Gravel Aqui Imitando o que o Note fez Na atualização dele Das vilas de NPC O Gravel não tem utilidade nenhuma A não ser fazer flechas Quando dropa o Flint E eu fiz esse caminhozinho aqui E agora vamos lá para cima Uau Para o ponto Mais alto aqui do Do meu mapa Quer dizer A minha construção é que está No ponto máximo Da altura Que se pode chegar Eu não terminei ainda Porque demora muito Dá muito trabalho E eu tenho que recolher mais pedras Eu vou fazer aqui galera Uma Uma torre maia Uma pirâmide dos maias E vou fazer o que aqui dentro Isso vai ser Uma pirâmide de encantamentos Eu vou fazer Vou colocar aqui Vou fazer aqui Aquele livro De encantamentos Deixa eu só Colocar as partículas No máximo Beleza Pronto Eu vou colocar aqui O meu livro De encantamento Que eu vou ter que fazer um É claro Já estou ficando com experiência Bastante experiência E vou colocar aqui também Aquela Aquela coisa Que faz poções Esqueci o nome Daquilo Nossa que feio Como é que eu posso ter Esquecido o nome Daquilo Pronto É aquela paradinha Que leva O blazer hood E que a gente faz O encantamento Aqui Vai ser Então A nossa torre maia Torre dos feitiços Vou chamar ela Pirâmide Pirâmide dos feitiços Exatamente É assim que eu vou Batizá-la Ela não está pronta Eu espero que Futuramente Nos próximos episódios Eu consiga terminá-la Se isso aqui fosse No No BTCraft Eu já tinha feito Ela em Em dez minutos Ou menos Aqui é uma coisa Que demora muito Que é muito difícil Já estou aqui Em cima das nuvens Já estou no ponto máximo Deixa eu descer Bom Eu vou só colocar aqui Isso aqui Para dar um efeito Bonito Depois eu continuo Ela Deixa eu ver se eu tenho Aqui pedra Tem aqui ainda Alguma pedra Não vou colocar tudo Só vou colocar Para aí duas Só para vocês verem Como que eu estou fazendo Eu começo a andar assim De lado Para trás E vou colocando E dou uma volta Nisso tudo Bom Enfim É isso Era só para vocês verem Como vai ficar aqui A nossa Pirâmide dos feitiços Nossa pirâmide maia Eu não sei Se eu coloco A nossa Moss Stone Aqui no chão Da pirâmide Não sei se vai ficar bacana O pessoal está dando Bastante ideias Sobre o que eu posso Fazer com o Moss Stone E eu vou tentar Escolher a melhor Ideia possível Para usar A nossa Moss Stone Aqui Nossa Tem uma visão Muito bacana Ali para o Eu nem olhei Eu estava lá em cima Dei mole Nem olhei Podia ter olhado Ali para o nosso zoológico Vocês podem ver Que eu fiz ali Uma casinha nova Eu já vou lá mostrar O que é aquilo Nossa Aquilo está pegando Fogo ali Em cima Meu Deus Cadê os mobs Ai tem ali um creeper Eu já ia dizendo Que os mobs Não estão aparecendo Mas também Estou aqui Em um lugar Que é iluminado Ainda bem Bom Deixa eu tirar Daqui a pedra Que eu gosto De andar com a minha Mãozinha A mostra Beleza Vamos lá ver Então O que eu fiz Para o Listrinhas Só para dizer Que eu vou ter que Coletar mais clay Porque a clay Que eu tinha Para fazer a minha casa Lá em cima Nossa senhora Que barulho Assustador Deixa eu equipar Já a minha espada Nossa senhora É só bicho aqui É só bicho aqui Ferrou Vou pegar fogo Ou morrer Vou perder minha experiência toda Estou ferrado Ai não acredito Meu Água Água Venom Para onde tu vai Vai para a água Caramba Vai para a água Venom Tu vai morrer Corre Ai eu vou morrer Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Corre Venom Só que vai chegando Vai lá Venom Tu consegue Não Vai tomar banho Sai daqui esqueleto Eu estou com uma experiência Tão grande Estou chegando Morrei Não acredito Que eu morri Para aquele bichinho Ruim meu Enfim Vamos lá Recuperar as coisas Experiência A gente Conquista de novo Tem ali um Creeper Eu vou passar aqui por baixo Que o Creeper É mais difícil Que o Zumbi O Zumbi Eu dou um soco Na cabeça dele Ele fica quieto Vem cá Zumbi Zumbizinho Critical 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 Vem cá Zumbi maldito Perdi a experiência Puzoa Puzoa O Zoa aqui Ele é tão meu amigo Mas no jogo Ele é tão ruim Para mim Coloca fogo É o Zoa flamejante Vou te matar no soco O pessoal falou Para me matar um lobisomem No soco Não sei como Eu ia matar um lobisomem No soco Eu ficava de dia E ele virava um bonequinho Normal Aí sim Ele morria no soco Ah vai tomar banho Aranha Eu não quero morrer de novo Não Grita Ai Que raiva Eu vou dormir Seus malditos Ficam me explodindo E me matando Ruins Pronto Eu tinha ficado todo contente E a galera tinha elogiado Que no outro episódio Eu não tinha morrido Fiquei no outro episódio Todinho Vivo Só coletando experiência Só coletando experiência E nesse episódio aqui Morro logo Duas vezes Logo no início do episódio Ai como Isso é possível Ô Creeper Pelo amor de Deus Sai daqui Explode Mas explode longe Explode Mas explode longe Explode aí Anda Eu não tenho a vida toda Vou ficar contigo Nossa senhora Abriu aqui uma mina Pra me explorar Vou explorar essa mina Tá aqui meus itens Será que Essas experiências estão todas Oito Oito Ainda bem Vai lá Vai lá Não perdi a experiência toda Iupi Apesar de tudo Fiquei contente Fiquei com Tô com oito ainda De experiência Eu acho que eu tava com Quatorze Quatorze Nossa como é que eu perdi Tanta tocha Ai eu coloquei Muita tocha lá em cima Ok Pronto Tô contente ainda Minha experiência Tá aqui Eu vou ali só investigar Esse buraco Que o Creeper abriu Pode ser que tenha Uma caverna Escondida Iiiii Já tô vendo o Enderman Aqui Já tô vendo o Enderman Já tô vendo o Enderman Não olha pro olho dele Não olha Não olha galera Não olha pro olho dele não Vamos olhar assim pro chão E vamos bater nas pernas dele Vamos quebrar as pernas dele Que é pra ele prender Ai Errei a perna dele Ferrou 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 Cadê ele Cadê Enderman Maldito Ih rapaz Essa caverna aqui é grande pra caramba Mostra Ih Eu tô vindo aqui pra baixo Igual um maluco Olha um Creeper Ah Creeper Tu vai morrer Sinto muito te avisar Mas tu vai morrer Ai Nem que seja de explosão Nossa Que caverna Eu vou ter que explorar essa caverna Mas antes eu quero mostrar pra vocês O que eu fiz ali Pro listrins Olha tanto ferro Preciso de ferro Meu ferro acabou galera Tô sem ferro nenhum O ferro que eu tinha Acabou tudo Beleza Vamos aqui Opa É um leãozinho ou leãozão? É um leãozinho ou leãozão? Ah é um leãozão É um leãozão? No outro episódio Eu pensei que tinha matado A leoa grande E Não Eu tinha matado o Simba galera Sem saber O Simba morreu Foi sem querer Eu não sabia que era o Simba Eu pensava que era Uma leoa grande Deixa eu me equipar aqui Porque é perigoso Hum Eu vou só tapar aqui Esse O lugarzinho da cerca Que é pra mim depois Colocar a cerca Mas vou deixar esse buraco Ficar aqui aberto Que é pra mim saber Que tem uma caverna marota Ali embaixo Beleza Ai Travation Parou? Beleza Voltou normal Ai Vamos lá Beleza Vamos lá ver o que eu fiz Pro listrins Eu tive que prender O listrins Porque a galera falou assim Ô Veno Ao invés de estar Prendendo os outros animazinhos Que são bonzinhos Por que tu não prende O listrins? Ui Será que o Fenonim Foi ali pra fora? Será que esse aqui é o Fenonim? Mostra Ui Fenonim O que que tá fazendo aí Maldito? Nossa Tu não pode ficar aí fora Fenonim Hum Vem comigo Vem Fenonim Vem Tu não pode ficar aí fora Vem aqui leões e te come Fica aqui perto do Do Master Que o Master te protege Eu falei que ia tirar leite Do Fenonim E do Master Pra dar leitinho Pro Cascão E a galera disse que não Que é pra mim tirar leite Só do Fenonim Porque o Fenonim Que é a cabra E o Master é um bode Realmente o pessoal tem razão Estão atentos E o que que eu fiz? Eu prendi o listrinhas Ao invés de prender os outros Olha aqui o listrinhas Oi listrinhas Eu tive que te prender amigo Porque tu comia Tu matou as caras Tartarugas E que já queria matar Ali o Mussum E o Pernalonga E agora eu cheguei aqui O Master E o Fenonim Tu ia comer eles Que eu sei Eu vou mostrar aqui Deixa eu entrar Lestrinhas Deixa eu entrar Ai listrinhas Deixa eu colocar aqui Ai galera Lestrinhas vai sair Vai comer Vai comer o Master Ai 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 Sai daqui Master Não fica perto do listrinhas Meu Tu é maluco Entra listrinhas Entra Ai Até que enfim Ui Bom eu fiz aqui Essa Gaiolinha aqui É a lua que está aqui Ah não Eu fiz aqui Essa gaiolinha Olha o listrinha querendo comer o passarinho O passarinho fez até um ninho aqui nas árvores Fiz essa gaiolinha por listrinhas Vou colocar isso aqui tudo com ferro Em volta Não coloquei porque meu ferro acabou Eu fiz essas gaiolinhas Olha o listrinha pulando para querer comer o passarinho O listrinha é muito guloso Fiz essa cobertura aqui Fiz essa cobertura aqui para quando estiver chovendo O listrinha ficar aqui embaixo assim Protegido Não pegar chuva E fiz também esse laguinho aqui Que o listrinhas gosta de ficar Dentro da água E para ele não passar sede também Por falar em passar sede Eu tenho que fazer um caldeirão Um caldeirão ou então até mesmo uma estrutura De madeira E colocar ali perto dos unicórnios Do unicórnio e do cavalo A galera perguntou como é que faz Para os cavalos cruzarem Galera É fácil Eu vou mostrar aqui Eu não sei se eles vão cruzar A probabilidade não é muito grande não A minha lavourinha Nossa Eu peguei tudo para ficar com muito trigo Para a gente procurar cavalos Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro da água Que eu possa pegar Ui tem um gato ali dentro da água Se for um leão eu vou lá buscar Mostra Não é um gatinho normal É um gatinho normal É um gatinho normal Bom Eu vou É só dar abóbora para eles Eu vou dar duas abóboras para cada um E não pode ter nenhum animal perto Voltei E O que eu estava dizendo A gente dá abóbora para eles E não pode ter nenhum animal perto deles No espaço de oito blocos Então deixa eu pegar aqui a abóbora Eu vou dar abóbora para o boneco E abóbora para a epona Que eu quero que saia Ai Só dei uma abóbora para a epona Espero que resulte Deixa eu ver se tem abóbora plantada Não Eu tenho mais abóbora Mas é lá dentro de casa Bom Eu vou deixar ele chossegadinho aí Pode ser que quando eu volte Tenha aqui algum cavalinho E fiz também galera Isso aqui Olha o que tem em cima Aí é uma cabra Isso aqui Vai ser onde vai ser a nossa casa Fiz essa escadinha com essa pedra Bonita Essa pedra é com stone A gente coloca o cobblestone para cozinhar E depois coloca Ai Três cobblestone Um lado a outro E da Stone brick E do stone brick Fazemos a escada normalmente Igual fazemos Igual se faz uma escada normal De degraus Aqui em cima vai ser então A nossa casa Mas eu tenho que Que coletar de novo O clay Eu tenho que coletar a argila Que é para fazer a nossa Nossa casinha com Com tijolos Beleza Então agora galera Eu vou Procurar os lobos Os ogros Para o vídeo não ficar muito Muito grande Eu sei que vocês adoram Coisas grandes Não levem para o outro sentido não Estou falando do vídeo Eu sei que vocês adoram Vídeos grandes Eu vou Eu vou Dar assim Eu vou cortar E só vou voltar os vídeos As vezes que eu encontrar O lobo Será que já nasceu Aqui algum cavalinho Não Não vai ser o cavalinho nenhum Bom galera Quando aparecer aqui um lobo Eu volto O ogro do inferno Não é o meu objetivo principal Mas Mas também conta Por ser um ogro Então Vai morrer Ele não Ele não vai me dropar Obsidian Que eu sei Mas é um ogro galera Eu não posso perder a oportunidade De mostrar eu matando um ogro Ih Disseram que ele Que ele dropa Fogo Ou coisa assim Quando ele morre Eu nunca vi ele dropando Nada disso Ó matei Eu vou chegar lá Só vai ter Só vai ter experiência Só vai ter XP Quer ver Ó Tá vendo Só tem XP E esse foguinho aqui Maldito Sai daqui Eu não sabia que Que escorpião Dropava A teia de aranha Bom Eu vou Eu vou No deserto Galera Pra lá Onde Onde encontramos aquela vila Da outra vez Pode ser que apareça Aí Muitos Ogros Vamos lá Eita Ô galera Vocês falam que eu sou Que eu sou vesgo E sou vesgo mesmo Só agora Que eu cheguei No deserto Fiz aquele caminho Dali até aqui Que eu vi Que tinha aqui Esse fogo Nossa Eu tenho um fogo Eu tenho um poder do fogo E isso já vai ser bom Sabe pra quê? Pra completar mais um desafio Que o pessoal disse pra mim Fazer o portal do inferno Mas só podia acender ele Com fogo Dropado do lobo Beleza Consegui esse fogo Dropado do lobo Eu vou em direção Aquela vila então Ui Que que anda aqui Meu Deus Nossa Vai assustar outro meu Nossa senhora Bom Até já Bom galera A vila Tá pra ali Mas os ogos Estão aqui E eu vou Eu vou tentar matar ele de longe Tipo Sniper Será que a flecha Opa Acertei uma Opa Cheque me acertou também Malditos Maldito escorpião Eu não posso ver teus movimentos Sai daqui Tá vindo agora o zumbi também Bom Enquanto for só vocês dois Eu dou conta Não pode os ogos Os ogos virem pra aqui Tinha três Agora só tem dois Ah Não tô gostando disso Meu Vamos lá ver não Ai Que droga meu Que que anda aqui Me batendo Escorpiãozinho Pequenemem meu Filhote largatixa Como é que tu pode Pequenemem Fazer Causar tanto dano Deixa eu comer Senão eu tô ferrado Ai Sai Sai vaca Acerta nele Venon Acerta Assim Se vinho é um por vez Eu me garanto Se vinho é Os dois de uma vez só É que é tenso Deixa eu matar esse aqui Assim Morre Tá quase morrendo Certeza Ah Vai tomar banho Meu Foi esse camper Maldito Morre camper Morre camper Sai daqui porco Opa Um obsidian Um obsidian Obsidian Não Nossa Isso trava tudo Quando eu chego perto do ogro Até fiquei rouco Perdão Nossa senhora Não é sempre claro Que eu vou fugir Ih Mais dois ogro Aqui do inferno Ferrou 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 galera Ferrou Eu não vou enfrentar Aqueles ogos do inferno Senão Eu vou morrer De certeza Vem cá Beleza Me dropa dois obsidian Dois Dois Nenhum Ai Dois Dois Yes Ora bem Eu tenho aqui Deixa eu ver quantos obsidians Eu tenho Três Lá em casa Lá em casa Eu tenho quatro Três e quatro Sete Ficam faltando Três obsidian Eu não vou enfrentar Aqueles ogos ali Vermelho Porque eu sei que Eu vou morrer Com eles Eu vou Ah Eu ia enfrentar Aquele ali Que estava sozinho Mas ele fugiu da raia Ah Vai tomar banho O escorpião Tu é chato Meu Sai daqui Sai Sai daqui Escorpião Que dropa Teia de aranha Nunca vi um escorpião Dropar teia de aranha Esse escorpião É aranha Bom Galera Eu não sei se vocês Perceberam Mas eu coloquei Essa série Do M.O.Creators Do M.O.Creators Em um programa Tipo Se vocês Repararem aqui em cima Do vídeo Tá escrito M.O.Creators Clique aí Que lá vocês tem Todos os episódios Dessa série Do M.O.Creators Assim vocês Podem acompanhar Do M.O.Creators Meu Assim vocês Podem acompanhar Do primeiro episódio Até o último Pra vocês Saberem Se guiarem melhor Qual foi o primeiro episódio Segundo Terceiro Assim vocês tem ali A marcação Bom Já não tô vendo Mais nenhum Zumbi por aqui Tô vendo ali Aqueles Zoas Flamejantes Eu vou lá Pra vila E da vila Eu vou voltar Lá pra casa Pode ser que no caminho Que eu encontre Alguma coisa De interessante Eu espero bem Que encontre Eu só preciso De três obsidian Galera Três obsidian Pra fazer o portal Pro inferno E vai ser nesse episódio Nem que esse episódio Dure cinco horas Nossa Se o episódio Durasse cinco horas O pessoal fugir Ninguém assistia o vídeo Não era galera Sai daqui zumbi Dá tchau pessoal Bom Não é o ogro Mas é o obisome Galera E pode ser que ele Drop também Outra maçãzinha dourada Se dropar Nossa É minha felicidade Vamo lá Vem cá lobinho Vem cá lobinho Critical Critical no lobisome Critical no lobisome Critical Oh Tá bem Ferramenta de ferro Maldito Bom Vamo lá Bom Acho que eu vou pra casa Mostrando pra vocês O caminho de casa Só quando ficar de dia Não acredito Meu Que eu vou morrer de novo Ai tem aqui Um pocinho d'água Ah Nossa 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 senhora Zomo flamejante Meu Nossa Vai vendo Cai dentro d'água Tá aqui Ah Nossa Aqui essa vila É assombrada Vila assombrada É só É só fantasmas Meu O que é aquilo ali Zumbi Escreleiro Ah lá Dois ogros Dois ogros Dois ogros Dois ogros Beleza Três Ai meu Deus Três é muito Vamo matar o Creeper Primeiro Creeper Vem cá Creeper Tu não és interessante Explode pra aí Pode explodir à vontade Desde que tu não me mate Pode explodir Beleza Oh Tinha três Três ogros ali Agora só tem um Maldito Maldito logo Não posso ver seus movimentos Não tem mais nenhum Nossa senhora Como é que pode Ele parece que ele sabe Que eu tô caçando ele Não tem mais nenhum Não acredito Tinha aqui três ogros Três Nossa que profundidade Deixa eu ver Como é que eles podem Desaparecer assim Tão rapidamente Ah zumbizinho Tu vai pagar pelo ogro Então Vem cá Maldito Vem Beleza Como é que pode Desapareceram Tinha aqui três ogros Hum Ok Bom Eu disse Quando ficasse de dia Que eu parava o vídeo Que eu ia caminho de casa Eu nem comecei A ir pra casa de novo E já ficou de dia Eu espero que anoiteça rápido Pra mim poder matá-los Eu vou matar esse creeper aqui De uma rajada só Eu vou sair correndo Trás, trás, trás Sem parar Quer ver? Ai O zumbi me atrapalhou O zumbi maldito Hum Ah, pensei que tinha aberto Outra caverna nova Igual abriu lá a outra Lá em casa Tinha uma galinha Hum E a galinha já não faz mais Piu, piu, piu Nossa Tô ficando rouco Desculpa Bom Vambora Olha Olha que paisagem bonita Chegando aqui perto de casa Não tá bonito? Assim Eu gosto Me gusta Hum Como é que pode ter luz aqui? Como é que pode ter luz aqui Se eu não tenho nada pra clarear isso? Não entendo Não tá claro aqui Tem luz? Tá aqui? Tem, olha Ali tá mais claro que os outros lugares Olha, olha, olha praquilo Nossa, tem outra luz ali Ali foi onde eu encontrei As tartarugas ninjas Será que tem mais tartaruga lá? Bom, vamos lá ver Não custa nada Nossa, tá lá aquele zoa Flamejante, meu É o bicho que Ah, aqui tem lava Ok Ah Então ali embaixo Deve ter lava Ali embaixo Onde tá brilhando Deve ter lava Olha, deixa eu fazer um buraquinho Mas sem eu estar em cima da pedra Só pra fazer uma experiência Olha o lobisomem Olha o lobisomem ali Sem se transformar Eu vou lá bater nele Eu vou bater nele com uma pedra Vou matar ele com uma pedra Com uma pedrada na cabeça Vem cá, lobisomem Nossa senhora Olha ali um ogro Vem cá, lobisomem Eu vou te matar com uma pedrada na cabeça Faltou aprender a ser gente Não Não Maldito Eu tava brincando contigo Era brincadeira Não queria te matar não Eu sou teu amigo Ah, vai tomar banho Não quero nada disso aqui não Eu quero matar aquele ogro Eu vou lá matar ele Antes que ele desapareça Eu vou passar longe do Zoa Se não o Zoa O Zoa me mata Deixa eu colocar aqui o arco e flecha Que eu vou matar ele de longe Com um tiro Uma flechada no joelho Flechada no joelho Eu já contei o que é essa cena Da flechada no joelho Galera No outro vídeo Que é do jogo Skyrim Ok Batei, matei, matei E não dropou nada Não dropou nada Dropou, dropou um obsidian Sai daqui Não faz mal Não faz mal que eu já matei teu irmão Faltam apenas dois obsidian Nossa, eu até fico gago Quando eu consigo obsidian assim Nossa senhora, galera Esse episódio tá ficando Com quanto tempo? Eu não tô marcando não Deve tá pra ir com muito tempo já Depois vocês Depois vocês não assistem o vídeo O vídeo fica gigante O pessoal não vê o vídeo todo Eu acho que eu não vou fazer Mais vídeo grande se não Eu quero ver se vocês No comentário Se vocês vão ouvir Isso que eu falei agora Nessa parte Se vocês estão vendo essa parte É porque vocês viram o vídeo todo E comentem aí Venom Eu vi a parte que tu falou Que a gente Que não ia fazer mais vídeo grande Ou então fala assim Venom Continua fazendo vídeo grande Porque a gente tá gostando Fala assim que Que aí eu sei que vocês Realmente veem O vídeo grande todo Porque isso aqui é uma parte random Não sei se a galera toda vai ver Ou Quem é que anda aí? Deixa eu pegar o foguinho Eu vou pegar outro 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 Outra cena flamejante aqui Beleza Enquanto isso Meu XP tá aumentando Bom Eu vou pra casa Já tô pertinho de casa Eu vou pra casa Pode ser que apareça Ui Eu ia falar que era um creeper Montado em cima da aranha Não parecia? Parecia Um creeper montado na aranha Mas não é Olha lá A minha pirâmide Tá ficando bonita Eu gosto Vambora Não estamos chegando em casa E Eu vou pra mina agora Galera Eu vou lá mostrar A minha dungeon Como que ela tá Como é que Eu coloquei uma portinha nela Como é que eu faço Pra ganhar Experiências Sai daqui camper 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 maldito Camper Sai Não Yes Mostra Hum Ok Nossa Nunca pensei que achar um ogro Fosse tão difícil assim Galera Tomara que ele não esteja aqui dentro Do meu cercadinho Senão ele começa a partir aquilo tudo Quebra aquilo tudo E destrói minha fazendinha Bom Eu vou Olha Bichinhos que nadam Eu vou lá pra Pra minha mina Galera Quase que eu morri do coração Eu tinha que estar gravando Pra vocês verem Eu tava descendo aqui a escada E o ogro Olha o que ele fez Ele Ele quebrou isso tudo Nossa Tá me dando dano Nossa Ele trava tudo Eu vou Eu vou abrir aqui um buraco Vou tentar passar Pelo outro lado Galera Ogro maldito Mal posso ver teus movimentos Deixa eu equipar já aqui Minha espada Se eu Caso eu caia Nossa O que que eu posso fazer aqui Vou quebrar aqui assim Vamos ver se eu pular aqui Eu tô ferrado Eu morro Nossa Diamante Diamante Cadê o ogro Pra onde que ele foi Ah Eu tô contente Porque eu vi diamante Mas cadê o ogro Diamante eu já tenho Alguns Já precisa do ogro Pra onde que ele veio Eu nem sei De onde eu vim Pera aí A dungeon Tá aqui Nossa Senhora Que ogro Maldito Quebrou isso tudo E ele fugiu Nossa Que ogro Mais ruim Bom Eu vou pegar esse Eu vou aproveitar aqui A oportunidade Então eu vou pegar o diamante Pega aí Venom Um Só um Não Ai Já foi Era um diamante E mesmo assim Perdi Não acredito Mas a caverna Tá muito bacana Ela tá assim Bonita Graças ao ogro Nossa Onde o ogro Quando o ogro aparece Trava tudo Galera Agora como é que eu volto pra casa Não Sai daqui Sai daqui Morreu Beleza Bom Deixa eu Deixa eu Só me localizar A dungeon tá ali Eu tenho que subir Ah Eu tenho que ir pra ali A escadinha é ali em cima Não é isso Mais ou menos Mostra É É isso mesmo Vou fazer aqui Uma torre de um De um bloco só Pra me subir Pra ir pra casa Eu vou guardar meus itens Antes que eu morra E perca tudo Isso mesmo Isso que eu vou fazer Eu vou pra casa E vou pegar Vou guardar meus itens Eu acho que é ali É pra ali mesmo Beleza Tranquilo Tranquilo Já me localizei Vamos lá Venom Não caia Não caia Não caia Que tu tá cheio Tá cheio de obsidian E tá cheio de itens raros Meu Ai Que medo Tá me dando aquela Aquela lava lá embaixo Bora Beleza Pra aqui pro ladinho Não vou Ficar sozinha É de ladinho Opa Para de cantar Todo vídeo Eu tô cantando Nossa Isso não é normal Já posso subir aqui Ui Yes Deixa eu já colocar aqui Assim Beleza Bom Eu vou lá em casa Guardar os itens Bom Como tá de dia Eu vim aqui pro pântano Pegar essas Como é que é o nome disso? Essas vines É lianas né Que é pra colocar No templo maia Vou colocar Pra dar um aspecto De antigo Enquanto não fica de noite Eu vou Coletando isso Aqui no pântano É só pra dar Um update pra vocês Pra vocês verem que Oi crocodilo Oi Não quero nada com vocês Vai Quem é que tá Quem é que tá latindo aí Vocês só dropam um couro Ui Esse aqui é pequenininho Tadinho Ui É pequenininho Mas ataca Sai Sai Beleza Um já foi Tem ali um tubarão Ui Tá ganhei com a boca aberta Sai com a boca aberta Por quê Ai Me pegou Ferrou Ferrou Nossa que bocão Sai daqui bocão Nossa senhora Ele me pegou galera Ele me pegou Ai Ainda bem que consegui escapar Ué Tá pegando fogo ali Como é que pode as coisas Começar a pegar fogo Assim do nada Eu vou matar o tubarão Eu vou matar esse tubarão aqui primeiro Pra ver se ele dropa o ovo Vem cá tubarãozinho Dropa o ovo de tubarão Aqui pro tio Venom Dropa Dropa o ovo Droga Só dropa o dente Vou ter que fazer uma Uma armadura também Não Vem cá Beleza Vem cá tubarãozinho Free Willy Ai não Free Willy é baleia Tu é o tubarão assassino Vem cá tubarão Nossa Quanto dente de tubarão Eu acho que já posso fazer Alguma parte da armadura Bom Vamos voltar Beleza Sobe aí Venom Ai Eu vou lá ver o que Que o tio tá pegando fogo É Lembrando que só faltam Dois obsidians Dois obsidians Galera Pra gente completar dez Pra fazer o portal E sim Dá pra fazer um portal Com dez obsidians Só Pra quem tá falando Não é dez Não é quatorze Não é quatorze nada São dez Mas tava pegando fogo Que eu vi Como é que pode o fogo Ter apagado já Vem cá camper Camper Vem cá Vem cá camper Camper maldito Vem cá Vem cá Beleza Eu ia falar Enquanto isso Minha experiência tá aumentando Mas eu não posso falar isso Então daqui a pouco eu morro Nossa Vocês ouviram isso Foi um creeper Que explodiu Agora a gente tem que saber Por que que ele explodiu Bom Eu vou só pegar aqui Nossa Eu não posso ficar aqui perto não Eu não posso ficar perto da lava não Que eu A lava me atrai É galera A lava me atrai Nossa senhora Eu vou pro deserto Sai daqui pato Ai cogumelozinho Pra gente fazer sopinha Ah É Disseram pra Pra mim dar bolo Pro cascão E por faísca Que eles cruzam E sai um gatinho Se eles comerem um bolo Eles dão cria Eu vou fazer também um bolo Isso mas isso no próximo episódio Esse aqui é procurando o ogro E eu acho que Nossa Eu nunca tive a procura Tanto tempo assim de um ogro Meu Esse episódio Nossa senhora Bom Vamos lá chegar Aquilo é o que? Vou matar aquele jacaré ali Pera aí Deixa eu matar o jacaré Eu ia cortar aqui o vídeo Mas primeiro eu vou matar Esse jacarézinho aqui rapidinho Vem cá jacaré Vem curtir o Venom Porque eu sou teu amigo Eu vou matar ele em terceira pessoa Vem cá Eu já tô sem capacete Ih eu tô com fome Deixa eu comer primeiro Ai Não deixa eu fugir Foge Venom Ai eu tô com fome Sai daqui Sai daqui Leva hambúrguer na cabeça Maldito Toma lá Pronto Beleza Ui Sai daqui Crocodilo Eu ia lá ter com o time dentro da água Ai Beleza Couro de crocodilo Beleza Beleza Eu acho que tinha mais um aqui Não tinha Ou já matei Eu tô escutando barulho Ai tá aqui É pequenininho Não Esse eu vou deixar Vou deixar tu crescer Vou te dar a oportunidade De se tornar adulto Vamos lá Por que que os ogros Não sabem aparecer sozinhos Eles aparecem sempre Sempre em dupla Malditos Assim é difícil de matá-los Se eu matar aquele O outro vai esmagar o item Deixa eu ver se consigo chamar a atenção de um só Beleza Beleza Tá vindo só um Assim eu tenho a hipótese de matá-lo Beleza E o outro não esmagar Beleza Beleza Não acredito Isso é barulho de lobisomem Isso é barulho de lobisomem Não Sai louco Sai ogro Sai ogro Tiro na cabeça Headshot Obsidian Até que enfim Yuppie 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 Nossa galera Tô muito Não Creeper Não Flechada no joelho Mentira Headshot Pra tu aprender Nossa galera Esse episódio ficou gigante Deve ter pra ir uns Cinquenta minutos Não sei Eu faço ideia Eu vou lá pra casa Só pra montar o portal Pra vocês verem como dá pra montar o portal com dez Obsidian A maioria aí já deve saber Mas eu vou lá Sai Daqui Zumbi Maldito Morre Bom Estamos chegando aqui em casa Vamos ver se está tudo bem Se está tudo bem com o cascão E com a lua Ih estão contente Eu faço isso que está todo mundo aqui na frente Se eu abrir a porta eles fogem Eu vou entrar pela outra porta Fenoninho Eu já te falei que todo mundo ficar aqui fora Eu tenho aqui a corda comigo Tenho Fenoninho Tu não pode ficar aqui fora Eu vou ter que aumentar essa cerca galera Eu vou ter que colocar com dois de altura Vem Fenoninho Vem comigo Vem Fenoninho Fica aqui dentro Não te quero lá fora Fenoninho Tu eu vou ter que tirar leite pra dar pro cascão É B.E. Deixa eu ver o que tem aqui mais algum bichinho Está ali um leão Está aqui uma cabrazinha pequena Um gatinho Se tivesse aqui um leãozinho Eu domesticava o leãozinho Depois eu vou investigar Ali Aquele Aquela caverna Agora eu vou pegar aqui O obsidian Uxa não aguento correr Ah Depois eu vim correndo lá do deserto até aqui Preciso de carne Ah deixa eu fechar essa porta Fica aí Fenoninho Beleza Deixa eu ver aqui Que eu guardei aqui tudo aqui Minerais raros Oito Beleza Deixa eu pegar isso aqui Nossa senhora É meu inventário Quem é que Que entende meu inventário Deixa eu Vai pra lá Cor de jacareto Também vai pra ali Pronto Eu só vou desvaziar um pouquinho Só pra mim Pra mim ter O que fazer Mas eu Eu podia colocar um Um material diferente Ah depois eu mudo Onde é que nós vamos fazer o nosso portal galera Nossa Fenoninho Tu não pode ver nada na mão dos outros Ela quer comer Ela tá vindo atrás de mim porque ela queria comer Quer comer meu bife Não é isso Fenoninho Nossa eu não consegui Beleza Eu não consigo correr ainda Agora sim Vamos lá pra torre maia Que Essas coisas assim Excêntricas Vai ficar lá na torre maia Na Na pirâmide dos maias Quer dizer Vai ficar aqui No próximo episódio Eu vou fazer o livro de encantamento Pra mim poder Fazer um upgrade A minha armadura Ou então A minha espada Não sei ainda O que que eu vou fazer upgrade Se vai ser na minha Alguma parte da armadura Bom Deve ser na espada Porque a minha armadura Não é de Não é de diamante O diamante que apareceu Eu perdi Eu trouxe Eu trouxe o obsidian Eu acho que trouxe Eu sou tão esquecido Bom Eu vou fazer aqui Mais uma partezinha Que o portal Vai ficar aqui No cantinho Beleza Mais ou menos Aqui assim Hum É Acho que fica Vai ficar bom aqui Bom Então vamos lá Fazer o portal A galera Diz que Deixa eu só Fechar aqui atrás Pra não ser perigoso Pra mim depois cair Beleza Vamos lá Mais um aqui Outro ali Pronto Cadê Obsidian Dez Yes Nossa Até que enfim Esse episódio Vai ficar com uma hora Galera Eu quero ver Se vocês vão gostar mesmo De um episódio De uma hora Todos os vídeos Que eu posto O pessoal Pede pra me postar Vídeo de uma hora Agora que eu quero ver Se vocês gostam mesmo De vídeo de uma hora Um Dois Três Beleza Aqui vai ser Uma pedra dessa Ali vai ser outra pedra E aqui no meio Duas dessa Beleza E agora eu vou acender O portal Da maneira Da maneira mais Like a boss Possível Que é com fogo Dropado do ogro Água de sésamo Beleza galera No próximo vídeo Vocês veem A gente indo No inferno Criando O nosso livro De encantamento E Se bobear Aqui pelo menos A pirâmide maia Já vai estar pronta Com um pouquinho Dessa coisinha Verde aqui Que eu vou colocar Pra dar um aspecto Antigo nela Eu acho que vai ficar Muito bacana Ela com essa coisinha Verde Assim Não sei se vocês Estão entendendo Eu vou colocar Assim nela toda Eu tenho que ir lá No pântano De novo Buscar mais Eu vou colocar Assim Sem ser ao certo E também fica bonito Sem colocar Padronizado Beleza Ai Não cai Vendo Não morre agora No fim Bom galera E esse episódio Termina aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Gigantesco De uma hora Se vocês gostaram Por favor Clique em gostei Se gostarem muito E querem mais episódios Assim gigantes Favoritem um vídeo Que eu vou ver O feedback de vocês Ver que realmente Vocês gostaram Assim no vídeo grande Pessoal Muito obrigado Por assistirem Obrigado por me aturarem Esse tempo todo Eu fico contente Por saber que o pessoal Alguns Gostam de ver Vídeos tão grandes E é assim Um grande abraço Galera Fiquem bem Bom galera Como é normal Dos meus vídeos Eu sempre volto E o que eu vou fazer Vou tirar leite Do fenonim Pra que? Pra dar pro cascão Um baldinho de leite Um pra lua E um pra faísca É só pra eles Ter leitinho pra beber Bom Vamos lá Dar leitinho Pros três Cascar pro faísca E pra lua Vamos lá Sai daqui Seu cavalo O que é aquilo? Fiquei sem palavra Agora Fiquei sem palavra Agora Fiquei sem palavra O que é aquilo? É outro unicórnio Sai! Não! Não! Não meu! É outro unicórnio Vem cá Não é unicórnio Nada Aquilo tem asas Tem asa Cadê a minha maçã dourada? Cadê a minha maçã dourada? Minha maçã dourada Eu quero a minha maçã dourada Meu Deus Ai Com licença Cascão Com licença Cascão Deixa eu passar Eu preciso da minha maçã dourada Cascão Ai Eu vou chegar ali O unicórnio Vai ter desaparecido Ai Não consigo descer Tem que dar a volta Eu não acredito Eu não consigo descer Ai Veno Pega a maçã dourada Rápido Que é a maçã dourada Não Não é aqui É aqui Beleza Vai lá Veno Corre 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 muito Veno Corre muito Pode pegar aquele Pegasus Veno Nossa senhora Agora é só Aqui Esqueletos Ai Sai daqui Sai daqui Esqueleto Não Camper Maldito Unicórnio Cadê você Não acredito Boa Ah Yes Yes Um nome Especial Para esse unicórnio Para esse Pegasus Meteoro de Pegasus Então o nome dele Vai ser Ceia 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 Dos Cavaleiros do Zodíaco Vem comigo Ceia Ceia Vem comigo Galera Vou deixar vocês aí no suspense Para saber o que eu vou fazer com Ceia No próximo episódio Muito obrigado por assistirem Um grande abraço Agora é definitivo Fiquem bem Olha aqui Eu do lado do Ceia Vem cá Ceia Fica aqui comigo Bate as asas Para a galera ver Boa pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau